Quando mudar de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que a minha luz não foi ao meu coração Com toda a força, essa moça me fazer feliz E o destino não quis viver como raiz De uva, flor, de lixo, e foi assim que eu vim Nosso amor na poeira, poeira Morto na beleza fria de Maria